Vamos conversar aqui com o jogador Tony, ele que é da equipe da Biluzaro. Tony, como é que você viu esse grande jogo aí diante, essa fortíssima equipe da Esperança FM que conseguiu fazer um gol ali logo no início do primeiro tempo e vocês trabalharam muito, jogaram muita bola, mas não conseguiram aproveitar as oportunidades. É porque é muito difícil jogar com o time dele, é um time muito bom, com muita qualidade e nós tentamos defender de qualquer maneira para não tomar o gol, errar para os pentes, não deu certo. Aí fomos atrás do gol, tive mais chances no último minuto, não conseguimos concluir. E é isso, o time deles é muito forte, está de festa. Valeu Tony, seu repórter Galvão, levando mais informação para o Raul Churro Esporte, informou. Atescas Nova Visão.